Hoje é meu aniversário, estou fazendo aniversário aqui na Antártica, é meu primeiro aniversário na Antártica, acho que é uma ocasião bem única, bem legal, o pessoal cantou parabéns aqui pra mim, que fez bolo, fez festinha, mas é claro que eu também já estou sentindo um pouco de saudade de casa, já são quase 20 dias viajando por aqui no Arirongel, estou sentindo saudade já da minha esposa, da minha filha, e é isso, eu só estou há 20 dias, aí eu fico pensando, imagina o pessoal que passa meses aqui, os militares que passam um ano na Estação Antártica brasileira, quer dizer, eu imagino como seja difícil, e é um pouquinho dessa situação que estuda a Paola, a pesquisadora Paola, que estuda justamente como que é, como que as pessoas reagem a esse tipo de situação, a esse tipo de vivência, como é que essas pessoas podem ser afetadas, Paola, conta um pouquinho pra gente, o seu trabalho tem? O meu trabalho é em psicologia, a gente estuda os fatores que influenciam o comportamento seguro aqui na Antártica, visando a redução de acidentes e adoecimentos, e um dos fatores que influenciam essa permanência humana na Antártica, sem dúvida nenhuma, é a saudade, ela pode ser um pouco melhor usada pelos meios de comunicação, pela internet, telefone, parece que é bastante recente, né, os precursores de exploradores da Antártica não tinham essas facilidades, a gente conta inclusive com correios aqui na Antártica, então assim, tem uma facilidade um pouco maior, mas ainda assim, tem essa questão, né, esse distanciamento físico da família, dos amigos, dos lugares que as pessoas gostam de ir, com certeza influenciam bastante nessa permanência saudável aqui na Antártica. Pois é, além do, também, o distanciamento, tem a questão desse ambiente, que é um ambiente extremo, né, condições extremas, isso também tem uma influência, né? Na literatura, a gente denomina esse ambiente de ambiente ICE, isolado, confinado e extremo, I-C-E, e, de fato, assim, essas condições contextuais influenciam bastante no comportamento humano, a gente investiga aspectos de resiliência, de como que as pessoas enfrentam os diversos estressores, como, por exemplo, estressores contextuais, o frio extremo, o balanço do navio, que são coisas que só estão daqui que a gente realmente consegue entender a gravidade disso, a luz constante, né, o fato do período extremo também aqui na Antártica. Durante o verão, a gente, o sol se põe 11 horas da noite, quase meia-noite, e ele nasce 4 horas da manhã, então assim, tá sempre, sempre, sempre de dia, e esse dia constante também aumenta os presentes dos trabalhadores, então tá tudo se influenciando, tudo conversando. Tá certo, Paula, obrigado. Pois é, a gente tá tendo a oportunidade de conhecer um pouco dessas condições extremas, dessa vivência num ambiente confinado, que é o caso aqui do navio, isolado, né? E, enfim, mas não deixa de ser aí uma experiência única passar o aniversário aqui na Antártica. A Antártica